Agora sim, amigos do Portal, já tá sempre que 4 horas, bom dia, manhã do dia 13 de julho, quarta-feira, gente, quem já passou pela experiência de perder algum bem, algum objeto, alguma coisa, sabe o quanto é ruim, quando você perde pra um banquilho, num furto ou no roubo, é pior ainda. Agora, pior do que isso, é perder algo que não era seu, ser portado num objeto que não lhe pertence, né? Foi o que aconteceu com a Raíssa, a Raíssa tava no domingo na praia do Barão, vendendo espetinho, batalhando pra aumentar a sua renda, sustentar a sua família, sobreviver de maneira honesta, decente, e um elemento, ou mais, ninguém sabe, levaram a morte, e o pior é que a morte não é da Raíssa. Não é ser a mesma informação, mas a Raíssa entrou em contato com a gente, nós já colocamos no Portal a matéria, inclusive com os dados da morte, certo? Mas, vamos só ouvir aqui o que diz a nossa amiga Raíssa e fazer o que a gente puder, compartilhar pra ver se a gente recupera a morte, que não é dela, pra que ela possa devolver pro legítimo proprietário. Bom dia, Jatacê. No domingo, foi roubada, a moto foi roubada lá na região da Prainha, que no momento que eu estava trabalhando, vendei espetinho, a minha moto foi roubada. Que, na verdade, a moto não é minha. A moto é do meu trabalho. E eu estava fazendo outro serviço, estava trabalhando por fora, eu estava fazendo espetinho na região da Prainha. E aí, deixei a moto estacionada, e quando eu fui olhar, a moto não estava mais lá, a moto já tinha sido roubada. E a moto não é minha. E a minha preocupação é dobrada por isso. E eu peço que puder me ajudar quem vê, que possa ligar pra polícia, que possa ligar pra mim, que possa denunciar. Porque a pior parte de tudo é por isso. Porque a moto não é minha. A moto é apenas emprestada. E eu estava tentando trabalhar. E aí aconteceu isso. Olha, gente. Eu vou dizer aqui as características da moto, né? É... A moto é uma Honda Fan de cor azul, ano 2009, né? Placa NHY7152. 7152. Se tiver qualquer informação, liga aí pra 8994335524. Agora, não liga pra passar trote, não. Inclusive, Raíssa, cuidado com esse pessoal de trote, viu? Tem gente que liga, diz, tá com a moto, pede pra você dar dinheiro. Tem gente que cai nesse brigope, não cai não, pelo amor de Deus. Porque você já tá no prejuízo até demais. E você que tá com essa moto, é receptador, seja como for, dá um jeito de devolver, pra diminuir os teus pecados, diminuir o teu caminho pro inferno. Toma, faz esse gesto de arrependimento e devolver a moto pra que ela possa devolver pro dono, tá bom? Então, só repetindo aí, gente. A moto é uma Fan. Já tá no JC, viu? Mas eu só disse aqui, Fan azul, ano 2009, placa NHY7152. Então, tá aí, gente. Tá feito o apelo aí, vocês, se tiver alguma informação, por favor. Vamos evitar a Raíssa, que ela tá num desespero enorme. Esse áudio aí, a gente publicou, mas nas conversas com ela, a gente percebe o desespero de ficar tomando foto dela. E não é à toa, né? Ela é uma pessoa muito responsável. E olha só, a gente trabalha a semana inteira. E no fim de semana, vai fazer um extra, né? Porque a gente trabalha de domingo a domingo, então. Então, tá aí, gente. Tá feito o apelo. Vamos pedir a Deus que a gente consiga recuperar, tá bom? O Serrano aqui, mandando um abraço pra minha amiga Lidiane Caetano. Bom dia, menina. Um abração pra você. Deus me abençoe sempre. E a você que nos acompanha, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas, com você. E a você que nos acompanha, muito obrigado a todos nós. E a você que nos acompanha, muito obrigado a todos nós.